Música 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 Por isso que agora sabe que nós aprimora Minha minha oferece aberta e falou, vamos resolver agora Então irmão, eu vou com o empatão Cê vai dar uma risada, rir, mas sem machucar não Essa que é a parada, eu rir, que sou competente Deboja lá na tua bancada, na tua frente Meu Deus, cadê o ataque? Agora é sem anseio Ele tocou na tarde, seu amigo do regueio Deixa eu dizer, deixa eu dizer Então tenta te esconder que eu bato nele e de você Cê vai dar uma risada, cadê o ataque? Cadê as suas rimas? E até essa atividade, cê tá rimando eu rose? Ele é papai ovo, cê tá rimando eu rose? Eu vou te deixar de novo Eu vou sem anseio e de você Por isso que agora eu não vim me arrepender Diferente de você, eu fui outro em trás Até te amo, eles não mandaram essas clichês que você faz As clichês, com certeza pode ser Olha ele pra mim falar de rimar o clichê MK, você não inflama E comandado com o rimar o clichê Cê faz isso toda semana O papai o que tá me chamando da mão Nossa mãe, cê não botando no verso Rapaz, eu já vou prever Toda vez que eu criei, eu morro no universo E aí, irmão, no ERP Todas as suas rimas terminam todas com você Por que quem que vai perder? Eu acho que é você Termina com você, só que eu tô mostrando Com você apoiando e com o Jorginho ganhando E com o Jorginho ganhando Perante o ERP E na batalha agora, eu não vim me esquecer Aê, parceiro Cê acha que isso é um bonzão? Vai lá, abre de novo um sorrisão Eu abro de novo um sorrisão E cê beleja Por que do meu sorriso com o gato Cê tá com inveja? Quer que a sua tensão? A rima já foi posta O áudio inteiro de ataque E ele sem resposta Eita Bebredou, hein? Vamos lá Barulho Quem gostou das rimas de M.C.A. O áudio inteiro Certamente, mente, mente, barulho Quem gostou das rimas de Jorginho O áudio inteiro Jurado em 3, 2, 1 Jorginho 1 a 0 E tudo que foi O áudio inteiro É, então volta a você Com o seu negro superior Levado para o lado de cima Vum mão pra cima, caralho Zona Leste Vem? Put your hands in the air Put your hands up Put your hands up Mantem, mantem Sem maldade Lá em cima Máximo que der Antes de deslocar o ombro Tá ligado? Vem gerar o pôr DJ mudança Aí, dá É no track ou no jersey Eles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É no track ou no jersey Eles tem que encaixar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ele me chama de clichê Mas não dá show Porque vocês já sabem Que o Jorge sempre é flow Enquanto o oponente Eu vou deixar me slow Fala o cara que quando perde A pela cruz me de flow Tô chato, tô chato Mas agora eu te mato E nessa sua cara feia Eu faço retrato Mas você já sabe Que a imã é imprevisível Nem se fosse Spider-Man Sem escalaria aqui Que eu Não se calaria Lindo da mão Por isso que a bola na rima Não ganha Você pode trazer oito braços De oito abrigos Pra tentar virar Homem-Aranha Pra tentar ganhar Tua vontade é tão Por isso sai despeia Só te tacar com a renda da aldeia Cuidado pra não cair a teia Você já tá ligado com você Por isso que a bola na rima Se treme Eu não sou Homem-Aranha Mas eu adoro fumar uma bad game Por isso que eu tô em campo Cês sabem que nós encabeia Eu dou a minha vida por rede Você tá lá Se dá pela ruidinha Tchau Você que é viciado na sua bad game Mas é por isso que você tenta comigo Eu acho que você treme Sabe por quê? Que eu já sou diferente Que eu só te bloque Dos mais com oito mentes Mas com oito mentes Nunca mais você se acostuma Como é ter oito mentes E não conseguir ganhar de uma Por isso que eu tô em campo Mas eu tô em paz Quando o serverou me viu Ele voltou pra trás Mas cê sabe que ele não compensa Porque ele tem só uma O foda é que não pensa Arrança essa tremeza Mas você é demente Quem que adianta o outro Se não é inteligente? Mano, mas eu tô em contato Eu tô dando inteligência Por isso que a vida tô em casa Não nessa batida Por isso que você não faz competência Eu vou botar aqui na patria Eu acabo com a sua vida Aê parceiro Eu tenho flora e disciplina Tô sujeito rosa e no microfone Feito com a cabeça de baixo E a de cima Gente, é o que tá acontecendo Mas agora eu tô mostrando Eu lembrei até do Xabuã Ninguém entendeu o que esse cara Tô falando Aê, aê Fala do Xabuã Pra ter o Mk Que jogou o Mk Voltou pra trás Trás, trás Sem manifestações coletivas Vamos lá então Para mim quem gostou das imagens Jorgin Para mim quem gostou das imagens E o Mk Fala do Xabuã E o Mk Fala do Xabuã E o Mk E o Mk